Vamos começar mais um vídeo, wow, 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 wow. E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô de boa, igual esse passarinho tá cantando hoje. Galera, eu tô muito de boa, porque vocês já viram na legenda aí que a gente tá de carrão. Hoje a gente alugou um Audi A3 turbo dos novos, man, 2017, vai vendo. E galera, é o seguinte, esse carro aqui eu aluguei pra fazer alguns vídeos aqui pra vocês, porque tá chovendo muito aqui em Londrina. Tá chovendo já tem uns 5 dias e mano, não para de chover. Eu acho que só porque eu aluguei o carro, tá fazendo um sol. Mas a previsão é que vai chover muito ainda. Então galera, eu me preparei pra não deixar vocês sem vídeo aqui no canal, beleza? Eu aluguei esse carro pra gente ir na Caça das Interesseiras. Isso mesmo, a gente vai de Audi na Caça das Interesseiras nos próximos vídeos aqui do canal. Então se você não for inscrito no canal, já para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui, porque tá vindo muito vídeo foda por aí. Eu vou mostrar o carro aqui agora pra vocês, galera. Esse carro é muito top. É um Audi A3 Turbo. Esse carro aqui é muito forte, galera. Ele é tipo o motor daquele Audi que eu aluguei pra ir viajar. Lembra do Audi Q3? Quase ninguém assistiu os vídeos do Audi Q3. Só os mais loucos da cabeça mesmo, os Z21, que assistiram, galera. Então eu vou trazer de novo aqui outro Audi. Só que dessa vez o Audi é diferente. É um Audi A3 Sedan. Eu vou mostrar aqui. Se liga. Se você não sabe do carro que eu tô falando, esse aqui é o Audi A3. Mano, olha esse carro. Que nave. Esse carro aqui é muito, é muito, 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 muito mesmo. Muito top, galera. Muito top mesmo. Se liga aqui. Olha o símbolo aqui. Isso aqui, ó. As minas piram, galera. Isso aqui vai pegar e vai fazer muita coisa com esse carro. Vocês vão curtir demais. Há um tempo atrás eu tinha alugado uma Mercedes C180 e a galera gostou bastante. E depois veio o Corolla e ainda o Audi Q3. Agora é o Audi A3, galera. O Audi A3 Sedan. Mano, olha a frente desse carro. Que louca. Não, deixa eu olhar de novo. E o farol dele também que tem esse filete de LED aqui que, pelo amor de Deus, é muito zica, mano. Eu vou até parar pra tirar uma foto desse ângulo. Olha isso. Lembrando, se você quiser ver essa foto, você tem que ir lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Você vai lá, me segue e dá aquela verificada lá na foto que vai ter foto do Audi aqui, galera. Vocês vão ver. Vai ficar da hora. E, mano, esse carro aqui, a gente vai fazer muito vídeo com ele. A gente vai fazer um monte de vídeo super foda com esse carro. Vocês nem imaginam o que que tá por vir por aí. Galera, olha a roda desse carro. O jeito que é. A roda dele, mano, é estrelada. Já é esportiva a roda do carro. Por dentro, mano, é top demais. Se liga aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vem comigo. Aqui tem um Rexona que eu comprei, né? Pra passar no sovaco, né? Porque deve tá fedido. Então eu comprei um Rexona. Nossa, já ficou um cheirão de Rexona aqui em mim, mano. Olha que cheiro de Rexona. Pelo menos fica cheiroso. Bom, vamos entrar aqui pra vocês verem. Vamos fechar a portinha. Fechou a portinha. Aqui é o volante da criança, né? Olha o câmbio dele. O câmbio dele, mano. É muito top. Aqui, ó, já tá um cabo aqui que eu coloquei pra carregar meu celular, né? Porque, você sabe, né? Celular, iPhone, vive sem bateria. É tenso o negócio. O painel dele aparenta ser bem simples. Mas, mano, de simples não tem muita coisa não, galera. Se liga. Ó, vocês veem que não tem telinha multimídia. Não tem telinha multimídia, mano. Mas como assim, Mike? Você pega um carro top desse e ele não tem multimídia? Meu Deus, Mike. Se mata, Mike. Some daqui, some, Mike. Vaza, vaza, vaza. Calma, calma. Se liga. A chave dele tá aqui. Se liga. Isso, abriu, moleque. Mas vai ali naquele buraquinho que tem ali. Deixa eu acertar o buraquinho que eu tô vendo pela câmera. E pá. E agora, dá um ligo nisso. Meu Deus! O negócio sai pelo buraco, gente. Agora acendeu o painel, hein? Ixi, o que que tá marcando ali? Por favor, abastecer a água do para-brisa. Eu não tô colocando água nem pro meu canarinho. Mentira, galera. Eu não tenho um canarinho. Se eu tivesse, eu dava água pra ele. E, mano, esse carro aqui, o motor dele é 1.4 turbo. Ele é tipo o motor mesmo da Q3. Eu acho que se não for o mesmo, é bem parecido. Corre demais, demais, demais. Aqui, no caso, ele tá com escape original. Então, ele não tá com um ronco assim top, sabe? Ele tá com um ronco original. E ele tá bem silencioso. Ó, vou dar uma partida pra vocês verem. Você tem que apertar o pé no freio quando o carro é automático assim. Ou então, pelo menos, o áudio. Eu não lembro se é Mercedes era. Você tem que apertar o pé no freio pra dar a partida. Aí você vem aqui e ligou. Ligou o negócio. Deixa eu colocar numa neutra aqui. Não precisa, eu acho, né? Ó, ele já corta a aceleração pra não pegar e ir até o final, ó. Quer ver? Eu vou acelerar de novo, ó. Para engatar uma marcha escolhida, pisar no freio. O que que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não pode trocar de marcha sem apertar o pé no freio. Como, Mike? Mas, ó, você jura, Mike? Tava escrito ali que você não pode trocar de marcha sem apertar o pé no freio. E você vem me falar um negócio desse? Se liga aqui, vamos testar na prática. Tá no P, né? Vamos tentar mudar aqui, ó. Ele não muda. Não muda. Agora, a gente vai lá, pisa no freio e vem aqui. Aperta. Ou então, eu acho que nem precisa. É, precisa apertar. Aí a gente já consegue colocar em tudo, ó. Entenderam? Muito top. Beleza? Deixa eu desligar o carro aqui pra economizar gasolina. Tem que economizar gasolina, né, galera? Porque vocês sabem o jeito que tá a crise. O YouTube tá amarelando todos os vídeos. Tá cortando tudo a monetização. Então, né, tem que andar com o carro desligado pra economizar. Porque senão a gente não consegue alugar o outro depois nunca mais, entendeu? Bom, olha aqui o jeito que funciona o multimídia desse carro. Eu achei muito top. E o multimídia dele é diferente daquele áudio que eu tinha alugado, né? Aquele áudio eu não mostrei quase nada pra vocês, né? Eu lembro que eu não mostrei muita coisa porque a gente alugou ele. Mas pra viajar mesmo. Mas se liga aqui, ó. O jeito que é o multimídia dele. É bem diferente do áudio Q3, galera. Ó, ele tá ali naquela funçãozinha ali. Eu não sei muito bem por quê. Mas beleza. Aqui é o controle. Esse aqui é o back. Aqui é o mídia. Aqui é onde que você roda pra mexer nos paranauê. Aqui é um menu também que você vai pro lado. Esse botão aqui funciona de assim. Você tem que pegar... Os Marcos Mello. Meu Deus, quem que é o Marcos Mello, gente? Ó, eu vou mostrar pra vocês o jeito que funciona aqui o negócio. A hora que você entra aqui, ó. Você vai vir aqui no back. Clicou no back, ó. Já volta. Volta o iPhone de mic. Não. Voltou. Aí, pra você mudar ali, ó. Entre as opções. É só pegar e vir aqui, ó. E rodar esse troço. Rodou o troço. Ele pega e sai nas opções aqui loucamente. Aí tem um monte de opção. Tem a opção do veículo, ó. Você pode configurar o negócio de trava. O negócio da luz. Do volante. Do horário. Eu tô perdido no horário. Então eu não tô nem aí pra isso aí. Beleza? Bom, vamos ver mais coisa do carro aqui. O carro também tem aquele negócio de launch control. Mas eu não vou poder testar aqui. Porque eu tô no Jardim Botânico de Londrina. E aqui não é o lugar certo pra gente testar. E se sair arrancando, né? Pode dar problema. Pode passar alguém na rua. Pode passar a polícia também. E dar uma multa pra nós. E aí, nós tomamos a multa. E aí é tenso, né, galera? É complicado. É complicado. Mas o carro tem launch control também. Eu vou mostrar o jeito que ativa e o jeito que desativa pra vocês verem. Primeiro de tudo, o carro tem que tá ligado, né? Ligamos o carro. Beleza. Aqui é o botão do launch control. Pra desligar ele, tem que apertar e ficar segurado assim, sabe? Tem que pegar e ficar segurando. Segurando, 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 segurando. Quer ver? Se liga. Ó, eu vou apertar esse botão e vou segurar. Mas eu já vou colocar a câmera ali no painel pra vocês verem a hora que desligar, né? Porque senão não tem como eu filmar as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Se liga. Ó, vamos apertar. Vamos apertar e vamos segurar. Tá desligado o controle de estabilidade. O que que isso quer dizer? Que o carro agora vai arrancar muito. Oh, oh my god! Com esse controle de estabilidade desligado, o carro ele sai arrancando e sai cantando pneu, sai na loucura total, mano. Esse carro aqui, mano, as interesseiras vai pirar no negócio. Vocês vão ver, vocês vão ver. Deixa eu mostrar o resto dos detalhinhos aqui pra vocês, pra vocês já entenderem direito como que funciona tudo. E eu acho que eu já mostrei bastante coisa aqui, né? Não sei se tem mais coisa pra mostrar. É que, galera, vocês sabem, eu sou um cara das motos, então eu não manjo muito bem, assim, de mostrar um carro, sabe? Eu espero que eu esteja mostrando bem pra vocês. Espero que vocês gostem também. Sai daqui, mosquito! O que que esse mosquito tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, mosquito não! Mosquito, o que que esse mosquito tá fazendo aqui, galera? Sai daqui, mosquito! Sai! Isso, sai, mosquito. Isso, isso. Mosquito saiu, galera. Ó, se liga aqui, o jeito que é aqui, as funções de dentro do carro. Aqui, ó, é o negócio do ar-condicionado, se você escolhe quente ou frio. Aqui é o próprio ar-condicionado, em que você pega e liga e desliga. Aqui, no caso, ele vai ficar desligado, porque o carro tá desligado também, né? E aqui é onde você coloca aonde quer o ar-condicionado. Se você quer ele em todo o carro. Ali, se você quer ele só no pé. Se você quer ele na barriga. No meu caso, aqui é na barriga, né? Porque eu tenho a barriga grande, então não é preciso de um negócio desse aqui. E eu tô tremendo que nem uma vara verde. Enfim, vocês viram ali que o carro tem umas par de funçãozinha. Ali é o banco de trás, ó. É um negócio bem espaçosão. Dá pra carregar várias, novinha. Aqui, ó, o troço que trava as portas. Pra ninguém descer. Quando você fala, não vai descer. Ou dá ou desce. Aí você pega e destrava. Quando a pessoa fala, então eu desço. Aí você se deu mal. Mas beleza, vamos descer. E bom, galera. Esse é o carro. Espero que vocês tenham gostado. Olha o jeito que já é o farol dele quando fica à noite. Fica muito bonito. O farol dele quando tá à noite. Ó, se liga, gente. Que é o filetão de LED. Mano, muito top. Esse carro aqui, mano. Dá o que falar. Dá o que falar. Mas enfim, galera. Se vocês gostaram do carro, não esquece. Deixa o like aqui. Comenta as coisas que você quiser que eu faça com ele. Beleza? Que eu vou estar lendo todos os comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Que é Mike Moraes. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui. Bom, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.